Bem, olá pessoas, bom dia tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E o vídeo de hoje é uma F, eu encontrei uma F essa semana aqui numa série, tô vendo, e eu ia fazer já a continuação, né, uma continuação não ainda, uma espécie de, digamos, estreia, por assim dizer, do novo projeto aqui no canal pra dar uma quebrada assim e meio que fazer um contraponto aos AFs que eu tô com pouca frase, mas eu tava, eu só não peguei, eu peguei essa aqui da que eu especificamente quis pegar e tal, que tá na descrição do vídeo, na capa e tal, mas teve de anime também que eu não peguei porque eu fiquei meio assim, será que eu pego essa frase? E aí eu fiquei meio, acabei não pegando, algumas frases que eu deixei passar, mas essa daqui não deu, não deu pra encontrar ela porque a frase é legal. É uma frase então que vocês podem ver edita pela Mariko-san, essa personagem aqui na série Shogun, tá, é nesse momento onde ela fala a frase, até tem um desfoque legal pra caramba, assim de fundo, é uma cena emblemática, uma discussão que ela tá tendo ali com o Anjin-san, né, que é o piloto inglês, na verdade o piloto, se eu não me engano no livro ele é holandês, ele não é inglês. Ou ele é inglês e trabalha pra um navio holandês, eu não lembro especificamente, mas o nome dele é Blackthorn, mas aí no Japão ele é chamado de piloto, que é Anjin-san, e o nome dele no japonês não pronuncio, e aqui tá a Mariko-san, que é a tradutora dele, né, a intérprete. Depois também tem um monte de complexidades ali sobre o que acontece com o Anjin-san e a Mariko-san. Eu particularmente já li o livro, e eu vou fazer a revida da série depois. Eu li o livro há um bom tempo, eu vou falar um pouco na hora que eu fizer a revida do livro sobre a minha história com o livro, é uma história até que interessante, certo, no sentido. E esse livro me marcou bastante. E a série tá boa, esse episódio especificamente da Mariko-san, que é o episódio 4, se eu não me engano, deixa eu ver. Episódio 4, 5, episódio 5. Episódio 5 foi sensacional. O episódio 4 já foi bom, mas o 5 foi sensacional. Assim, eles conseguiram trazer, adaptando o livro, assim, de maneira muito interessante. Claro que livro é uma coisa, série é outra, igual a Seus Unes, igual, sei lá, Game of Thrones, entre outras obras aí de adaptação de livro. Não é a mesma coisa. Tá, em Shogun também perde muito do livro, muito, muito mesmo. O livro é muito bom, é uma duologia, são dois livros, né, do James Crowell, ou assim, acho que eu pronuncio é James Crowell o nome dele, é assim. Mas de tudo modo, tem uma frase específica que também deve estar no livro, eu não tenho certeza, mas deve estar. O que o Américo fala pranjin é uma frase tipicamente orientalista. Tipo, sabedoria, distintoísmo com budismo, sincretismo japonês, e ao mesmo tempo uma sabedoria mais, digamos, chinesa também, talvez hinduísta, hinduísta, não sei. Mais indiana. Talvez mais indiana ali, do tráfego da cultura oriental como um todo, uma sabedoria muito boa, que na verdade é filosófica também. E a frase é a seguinte, tá, eu vou ler pra vocês, tá, provavelmente não deve ter... Ela é curta, acho que até dá pra pôr na descrição do vídeo, acho que tá no título do vídeo, provavelmente, se não tiver no título, tá na descrição. Se tiver no título e tiver na descrição também, tá nos dois. Mas a frase é bem curta e pontual, e ela é muito poderosa e muito complexa, tá, então vou tentar debater aqui um pouco sobre essa frase. E me dá muitos insights, né. E ela é bem abrangente, né, mas a frase é a seguinte. Se só viver pela liberdade, nunca estará livre de você mesmo. A primeira leitura dela é bastante imediata, né, é bastante, digamos, até certo sentido... Você olha, né, o porra é essa? Uma frase banal, básica, né, é uma frase que diz que se você viver pela liberdade, você não estará livre de você mesmo, né. Ou livre de verdade, por tabela, né. Então, o ponto é, a liberdade é uma espécie de objetivo. Mas como é que esse objetivo se manifesta no indivíduo? Quando a gente começa a desejar a liberdade. A liberdade, ele é um efeito colateral, o desejo sobre a liberdade, na verdade, é um efeito colateral da limitação, obviamente. E a limitação nada mais é do que a existência. A existência nos delimita, em todos os sentidos. Toda vez que você consegue compreender alguma coisa, você compreende de maneira parcial e limitada. Toda vez que você consegue apreciar uma coisa, você aprecia de maneira parcial e limitada. Toda vez que você consegue controlar alguma coisa, você controla de maneira parcial e limitada. A existência, ela nunca dá pra gente toda a glória. E mesmo que ela ofereça toda a glória e toda, digamos que você tenha 100% de controle, ainda assim, por incrível que pareça, a gente ainda sente que precisa de mais. O limite é infinito. O limite não tem limite. É como se a gente sempre precisasse de uma coisa a mais. A gente não consegue. É por natureza humana, a gente sempre estar ansioso e desejante, ou, digamos, em busca do próximo, né? No Oriente, devido às culturas hinduístas, em geral as religiões e também filosofias hinduístas, filosofias da matriz mais védica, né? Depois vai pros... Pra Vagavagita, entre outras coisas, né? Vagavagita, acho que é assim que pronuncia. E daí, no caso, também entra a contracultura do budismo contra os comentários dos Vedas, contra a Vagavagita, entre outras coisas. Você vai pegar ali a liberdade como um conceito constante. E liberdade, ela é encontrada, por incrível que pareça, nas religiões orientais, em grande parte, através do abandono e não do apego. Através do desprendimento e não da permanência. Através da impermanência e não da solidez. É sempre um fluxo, é sempre um entendimento da fragilidade. É um entendimento da sua inessencialidade. Inessencialidade, impermanência, da sua utilidade, talvez. Da sua ausência de identidade também, em grande parte. Essência e identidade. E da sua característica de ilusão. Ilusão ou o mundo das imagens, da miragem. E a liberdade entra aqui. A liberdade é uma miragem. Se você busca a liberdade, você não alcança a liberdade. Isso é ridículo, mas é assim. Você não pode buscar uma coisa que, se você conquistá-la, ela deixa de ser ela mesma. E aí você não conquista ela. Entendeu? Então, toda vez que você busca a liberdade e pensa, ah, pra ser a liberdade, está dentro das minhas mãos. Aí você olha pra suas mãos, suas mãos estão vazias. Porque uma vez que você conquista a liberdade, ela dissolve e desaparece. Ela não existe mais. A liberdade não pode ser conquistada. A liberdade não pode ser cercada. Ela não pode ser experienciada. Porque guiar-se em direção à liberdade é se prender em um objetivo. Encontrar um objetivo não é estar livre. Ao contrário, é estar aprisionado. E é por isso que a filosofia oriental, ela entende esse ângulo muito sutil, muito contra-intuitivo, de que se eu encaixo, se eu busco a liberdade, eu não encontro ela. Eu me sinto em agonia, me sinto em aflição, me sinto em sofrimento, em ansiedade. Entre outros conceitos que você pode descrever, digamos, a psicologia e a existência humana, junto a essa existência mundana, existência no samsara, por assim dizer, no mundo humano, né? Ou existência orgânica, ou existência, não sei, onde você fixa um ego e fixa uma espécie de... de alma, por assim dizer, uma identidade necessária. E essa fixação em identidades, ela é muito próxima à busca pela liberdade. Porque toda vez que você fixa uma identidade, a identidade escapa. Porque a identidade, ela é transitória. A identidade, por natureza, do entendimento dos orientais em geral, bandeira bem genérica e bem pontual, sendo bastante reducionista e babaca, numa interpretação orientalista, que é uma espécie grosseira de falar. Mas, em tese, a compreensão de que você ficar preso sobre uma estrutura que a natureza dela é a transformação, é você estar alucinando. Porque você não está preso de verdade e você não tem uma resiliência, uma resistência, uma permanência real naquilo que você acredita que permanece, né? Que seria a sua identidade, que seria ali as suas posses, que seriam as suas expansões existenciais, por assim dizer. E entendimentos da própria existência também, no sentido de controle sobre a existência, no sentido de manutenção e de cercamento, de conceituação e de contorno da existência. Num paradigma, talvez a palavra seja essa, de ans... Vou usar a palavra errada. Num paradigma de carência. Carência por segurança. Carência por existência. Carência por reconhecimento. Carência por animotivos. Então, o ponto é, toda vez que você materializa a sua identidade, a sua identidade, por natureza, se transforma. E você entra em um processo de sofrimento constante, porque a sua identidade não se mantém. E o mundo, ele sempre está, literalmente, circundando e se transformando também, obviamente, porque o mundo também é transformador e transformativo. Mas você não tem referências seguras. E a insegurança leva a uma aflição brutal. E a aflição brutal leva a uma alienação brutal. E a alienação brutal leva você a dogmatismos, verdades absolutas e... a opressões contra os outros e contra si mesmo. a... dogmas. Dogmas que ingestam as coisas, porque as coisas são gigantescas e incontroláveis. E aí, o ponto da espiritualidade, ou talvez da filosofia oriental, como maneira bem genérica, é... entender isso. Superar isso. E viver no mundo, o mais próximo possível, da sua realidade inessencial, e não identitária, transformadora, e, por sua vez, também dinâmica. e a liberdade está dentro disso. Se só viver pela liberdade, como é essa frase da Marico, se você viver em busca constante, ou em manutenção constante, ou em controle constante da liberdade, nunca estará livre de você mesmo, porque você criou uma barreira de auto-sacrifício, onde você nada mais é do que alguém acorrentado a uma porta. Uma porta aberta. E você nunca pode atravessar essa porta, porque você está acorrentado ela. Você não pode transcender para, digamos, um grau maior de iluminação, ou um grau maior de... de sabedoria, ou um grau maior de consciência, ou um grau maior de existência. Você está preso à porta, e a porta está aberta, e essa porta é a liberdade que você quer manter aberta. É como se você não tivesse corretado a porta, a porta fosse se fechar. Eternamente e impiedosamente se fechar. E nunca mais fosse aberta na existência. Então você tem que estar ali, como um cão de guarda, da porta que você protege, pensando que essa porta é a liberdade, e você não sai dali. Você tem um grilhão, né? Nunca estará livre de você mesmo. E você mesmo é o quê? É a sua organicidade que só existe em função da sua própria ambição realizada, que é defender a liberdade. A liberdade se torna o quê? Uma bola de ferro que aprisiona eternamente numa situação inescapável, numa aflição inescapável, e essa bola de ferro junto com a relação com o contexto que é aquela porta aberta, você ali preso, acorrentado, que é também uma metáfora platônica, de que você só vê as sombras da realidade, se for ser dualista, se quiser ser dualista. Dá para brincar com comentários interpulturais, apesar de eles serem completamente arbitrários, conexões arbitrárias. Mas apesar da arbitrariedade, é interessante pensar que o conselho da Marie Kossan é tão inviável para um ocidental, porque um ocidental ele busca o controle, um ocidental ele busca a identidade. Um ocidental em geral, bem genérico, tem filósofo, tem pensadores, pensadores, mas a tendência cultural do ocidente é buscar uma permanência, é buscar uma eternidade, é buscar uma alma, é buscar uma essência. E isso é prisão. E novamente, o conceito da liberdade é um conceito que não pode ser preso, não pode ser determinado. você não vai juntar dinheiro para ser livre, você vai se prender ao desejo de manter o dinheiro. A sua liberdade é ilusória, porque você está preso à ganância, você está preso à manutenção constante, à deterioração da sua identidade em ser, de fato, um, digamos, um ser fraco, um ser mesquinho, talvez um ser, digamos, egoísta, que não consegue abrir mão de estruturas específicas e que busca essas estruturas como se fosse um escudo, uma proteção. E, na verdade, essa proteção, ela é o seu próprio, o seu próprio, digamos, calabouço. É o seu próprio calabouço, em certo sentido. É a masmorra, né? E você está preso ali. É muito raro você ver uma pessoa bem-sucedida que esteja bem no sentido de não ter medo, ansiedade, não ter inseguranças. Uma pessoa realizada que consegue não ver o valor naquela aposta, naquela matéria, naquela conquista e que conseguiria viver muito bem sem essa conquista. As pessoas não conseguem, as pessoas ficam presas à história, ficam presas ao resultado, ficam presas a, digamos, aos tesouros que ela vai acumulando e os tesouros são um peso e um peso ao qual as costas delas não conseguem carregar direito, né? Pode ser que você não morra por causa disso, pode ser que você empurre a vida inteira nessa aflição de ego, nessa aflição de arrogância, nessa aflição de identidade. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, você se torna alguém que propaga uma verdade. Seja no conhecimento, eu acumulei conhecimento a vida inteira, então propaga uma verdade, seja no conhecimento, numa cultura, eu cultivo uma cultura a vida inteira, tipo uma religião ou talvez um ato cultural específico ali do qual eu sou vinculado e propago isso como verdade. Seja no âmbito material, eu acumulo coisas materiais e propago isso como se fosse status e verdade. E todas as pessoas que a gente entende como pessoas na sociedade fazem a mesma coisa, que acumularem escudos, acumularem sedimentos para se elevarem em um grau de superioridade, em um púlpito ou em um palanque. Depois que você está em um palanque quando um púlpito você tem medo de voltar para baixo. Você não quer se misturar mais com a fragilidade que você tinha antes, você se sente mais empoderado e agora você faz o quê? Protege o espólio, né? O espólio no sentido de riqueza. Protege o que você tem de patrimônio. Abandonar o patrimônio e se nivelar com as pessoas, ou seja, perder o ego e a essência a essência de uma espécie de identidade sólida, uma espécie de egoísmo específico, de uma... Talvez até menosprezar as coisas ao redor, por tabela, porque você se protege acima de tudo, né? Então, esse tipo de vínculo com a impermanência, com a transformação e com a falta de apego ou desapego, na verdade, e se entender como alguém que não é melhor ou pior, que a sua inteligência, a sua cultura ou a sua posse material não grandificam a sua existência, quando você conquista esse desapego, você conquista a liberdade não porque você busca a liberdade, mas porque você exerce a liberdade. E não se apega a você mesmo porque você não precisa de você mesmo mais e você mesmo não tem mais essa necessidade de se autoafirmar, de buscar recursos existenciais para afirmar a sua própria existência. E quando você não precisa mais se afirmar, você sente paz. E quando você sente paz, você consegue se conectar com a realidade, com o mundo, com a natureza e você consome o que precisa consumir e deixa aquilo que você não precisa de lado. Eu não sou assim e eu não conheço pessoas assim. Eu já estudei, já conversei com adeptos do budismo, com pessoas que se meditam, mas eu nunca conheci uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Ela sempre tem um apego, ela sempre tem uma necessidade. Ela não consegue aceitar a diversidade, ela não consegue aceitar que ela pode estar completamente errada e vazia e ela simplesmente é um grão de areia numa praia infinita e que ela não tem valor ou peso nenhum e que tudo que ela preencheu a vida dela é simplesmente nada. É a vacuidade budista do Madhyamaka, ela é muito violenta no sentido de desapego e é muito difícil de você conseguir chegar nesse nível, né? Então, o que você faz? Você administra. Administra a liberdade ou melhor, administra a corrente tentando criar um elo a mais pra ter um centímetro a mais de liberdade. Embora você não saia da corrente, você cria um elo a mais, coloca um elo a mais na corrente, a corrente tem uma métrica maior, né? Ela tem, digamos que ela tem dez elos, agora ela tem onze, então ela é um pouco maior do que anteriormente. Mas ainda é prisão. A única liberdade que você tem é colocar elos novos na corrente até estendê-la o máximo possível, mas você nunca consegue ser livre. Você sempre tem que estar ali como um cão de guarda, como um, digamos, um carcereiro, como um um cara que faz a gerência, a manutenção da sua própria cadeia, da sua própria masmorra. Você cuida da masmorra e a masmorra é, digamos, um artefato de ilusão, um artefato de deleitos, de delírios, e você acredita nos delírios que a masmorra propicia. E a masmorra propicia e você acredita nisso e pra você isso é o certo. E você morre assim não tem problema também. Porque não é, não é porque a, digamos, a transcendência onde você não tem mais o vínculo com a busca pra alcançar a liberdade, que nem o Marico fala, pra você ser livre de você mesmo, encontrar essa ausência de você mesmo também não é um lugar melhor ou pior. Porque não tem melhor ou pior. É uma, é um estado de existência diferente, é só um estado de existência diferente. É um estado superior. Porque não tem superior. Não tem transcendência, é imanência. Você ilumina-se no mundo onde você habita. Você não vai pra outro mundo. Você não muda de mundo. Você não descobre uma coisa melhor ou pior. Você não desvela as camadas da realidade. Você encara a complexidade, a multiplicidade, a infinitesidade e está tudo bem. E não precisa se apegar. E é bem difícil mesmo. Porque se você viver pela liberdade, como o Marico fala, e não que eles também na série ou no livro consigam pôr em prática essa frase, que é uma frase de conselho ou de perspectiva de entendimento das coisas, mas não é uma frase que consegue ser dita por alguém que experiencia a experiência de não estar preso. Nunca estará livre de você mesmo. Se você viver pela liberdade, nunca estará livre de você mesmo. Porque você precisaria de você e você seria um ponto de fuga pra ampliar a sua própria existência. E a sua própria existência te prenderia em si mesmo. e não tem como escapar. É um girim falso, é um eterno retorno, é uma inflação que colapsa em si mesma como uma singularidade e fica preso dentro da singularidade. É inviável. Então a frase é incrível. E ao mesmo tempo é filosófica ao extremo. E ao mesmo tempo ela é óbvia ao extremo também. Ela é simples. Mas essa é a frase do dia. Mariko-san ou sama. Mariko-sama do Shogun, da série e do livro. No caso aqui da série que eu tô vendo agora. O episódio 5. Não veio 6 ainda. Ou acho que fim de semana talvez. E é isso. O vídeo acaba por aqui. Desbravem-se aí nas correntes. Estendam os elos das correntes até onde conseguirem pra se iludirem de que estão livres enquanto vocês afogam. Igual eu também. nós nos afogamos na realidade que nunca é suficiente. Que nada nunca é suficiente. E é isso. Apesar de também existir ser uma coisa complexa. Seja como ser humano ou seja como outro ser. Tamo aí. Obrigado pela presença e falou galera. Até mais.